Boa noite, boa noite, começa agora mais uma live do programa Tim Lopes aqui da Abrage e hoje a gente vai conversar com o jornalista gaúcho Humberto Treze. A gente já fez uma brincadeirinha de tarde só para testar luz direitinho, deu tudo certo, daqui a pouco ele está aqui com a gente. Lembrando para vocês que todas as lives que a gente faz e os vídeos também que a gente coloca de dicas de jornalistas, todos eles, eles ficam lá no canal da Abrage no YouTube, então é só você entrar no canal da Abrage, ver lá a playlist do programa Tim Lopes, você tem todas as lives, se por acaso você perdeu alguma vai lá que você vai conseguir ver, vai ser show de bola. Gente, show demais, Humberto já entrou, não estou nem acreditando, isso é bom demais. Vou deixar para falar bem dele quando ele estiver aqui ao vivo. Oi, opa, temos uma lâmpada, temos uma lâmpada, mas não temos o Humberto, isso é misterinho, estou sentindo. Menino, volta, bota a câmera para você, porque você está botando a câmera para o outro lado. Só um pouquinho. Isso, é mistério, ele está fazendo assim, é charme. Só um pouquinho. Não, não estou fazendo charme nenhum. É, é um suspenso da participação. Acerta aí a câmera, meu querido. Você tem que botar a câmera para você. Ele está falando diretamente de Porto Alegre, eu estou falando aqui do Rio e a gente está fazendo essa conexão para falar de coisa bacana. Enquanto ele está ajeitando aí a câmera, eu já vou falar super bem dele, porque ele é uma figura incrível. Humberto Treze, ele está trabalhando, continua trabalhando a zero hora, ok? Opa, ele saiu, então entra de novo, tá? Entra que solicita a participação que eu estou aqui. Ele faz parte do grupo de investigação da RBS. Opa, entrou. Nossa, ele é muito rápido. Ele tem 36 anos de profissão. De novo. Você não está me vendo. Não, meu amor, você tem que colocar a câmera para você. Dá uma hora. Agora sim, olha que maravilha. É que eu não domino aí. Eu não domino esse... Não tem o menor problema. Eu estava esperando você entrar para falar um pouquinho sobre você. Tem 36 anos de profissão, tá? Ele trabalha no grupo de investigação da RBS e também tem uma coluna que se chama Sua Segurança no Zero Hora, tá? Nesses 36 anos, ele cobriu ações de grupos criminosos, como PCC, Comando Vermelho. Também esteve em conflitos internacionais, como a Guerra Civil na Líbia. Isso ele vai contar um pouquinho para a gente também, tá? Uma operação muito punk lá do Exército na Colômbia, que era uma ação contra as Farcas. E ele tem 73 prêmios de jornalismo, inclusive um ESSO. Um não. Um deles é o ESSO, de 2013, sobre diários secretos de um coronel do Doicote. Ele também é autor dos Infiltrados, que fala sobre os espiões que atuaram aqui durante a ditadura. E também autor de Em Terreno Minado, sobre cobertura jornalística da área de risco. Com certeza eu devo ter esquecido mais dos 1.500 coisas que você fez. Antes de mais nada, eu queria te agradecer demais por você ter tempo para poder vir aqui e compartilhar um pouco da sua história com a gente. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo direitinho? Tudo. O prazer é meu. O prazer é meu. Então, ó, ainda tem o detalhe, gente. É a primeira live dele no Instagram. Então, ó, show de bola. Então, vai ser maravilha essa conversa. Eu queria já começar essa conversa o seguinte. Você é de cara... De novo, menino. O que que houve? Para. É que entram mensagens aí. Pois é, mas aí, olha só. Tem uma função chamada não perturbe. Então, bota para não perturbar. Ninguém manda mensagem agora para ele, gente. Por favor, senão vai cair toda hora. É. Ele é de Carazinho, tá? Uma cidade pequenininha lá no Rio Grande do Sul. E eu queria te perguntar o seguinte. A gente já conversou isso ontem, né? Essa experiência que você teve em Carazinho, porque ele foi um adolescente rebelde, desse adolescente que sai brigando. Essa carinha de santo, não tem nada. Brigava muito. Essa sua experiência te deu uma casca grossa para você enfrentar o que você veio enfrentar depois trabalhando? Com certeza, né, Angelina? Como a gente estava conversando, né? Uma cultura dos anos 70 do interior gaúcho. Na realidade, eu sou nascido em Passo Fundo, que é a maior cidade da região lá. E criado em Carazinho, onde meus pais trabalhavam. E o Carazinho é muito conhecido por ser terra natal do Leonel Brizola, que o pessoal do Rio conhece muito, né? E, sim, a gente tinha essa cultura meio belicosa, muito comum, briga, e a história de não levar desaforo, né? E isso, de alguma forma, prepara a gente para certas contrariedades da vida, né? Quando você se depara com situações ruins, né? E, talvez, isso, por exemplo, assim, não se assusta tanto com determinadas situações de violência e tal, né? Vi muita violência antes de começar a faculdade. Muita mesmo. Vi gente ser morta na minha cidade, né? Dentro de baile. Tiroteio em baile, eu vi. Né? Então... E que você? Eu não ouvi falar dessas coisas. Eu vi essas coisas. Você vivenciou, né? Sim, em baile de carnaval, como encontrei as quatro feridas de bala dentro do baile. Treze. E essa paixão pelo jornalismo começa quando? Na realidade, eu não queria ser jornalista, né? Eu queria a área biológica, medicina, o odonto. Cheguei a fazer vestibular para o odonto. E fui bem no vestibular, mas eu não passei por causa da matemática, que é o meu ponto fraco até hoje, né? Não gosto e... Nesse caso, era uma universidade federal e precisava apontar tudo muito parecido. E a matemática me botou lá embaixo. Senão, eu seria um dentista hoje, né? Ainda bem que você ficou no jornalismo. Aí, no jornalismo, me caiu assim. Eu peguei uma lista de profissões e fiz unidunite salamemmingue. Quando caiu o dedo, caiu o jornalismo. E aí, eu resolvi fazer, honrar a escolha do meu dedo, né? E aí, na realidade, eu não achava que eu daria para o jornalista, porque eu não gostava... Para mim, jornalista é um cara que aparecia na frente da câmara, né? E isso eu não tinha essa ambição. Eu gostava de texto e de leitura. E não imaginava, assim, uma coisa de TV. Depois, evidentemente, eu já até sabia, mas eu me canalizei dentro da faculdade para a parte do texto de jornal escrito, né? E aí, sim, essa resistência inicial que eu tinha à profissão, se perdeu, acabei me achando, né? E por que você escolheu cobrir áreas de segurança pública, cobertura policial, que é uma cobertura pesada, é punk? Ela me escolheu, né? Eu sou de um tempo, como tu, em que, principalmente, era para homens mais do que para mulheres. Quando você entrava na redação, normalmente, colocava o foco a fazer cobertura criminal. Exatamente. A gente caía na geral e já mandavam para a rua mesmo. Mas deu. Eu não sei, eu não pergunto, mas agora voltou, né? Bom, aí, resumindo, eu comecei fazendo geral e crime, não comecei na Zero Hora, né? Eu comecei em outro jornal, um jornal do interior, aqui da Grande Porto Alegre, e depois um outro jornal em Porto Alegre que circulava só no metrô, e depois trabalhei no grupo Gazeta American 2, né? Mas a Gazeta American 2 estava montando um jornal de geral, aqui em Porto Alegre, e eu fazia geral e segurança pública nesse jornal. E aí, quando eu comecei na profissão, as ganhas, tinha vários repórteres que ainda andavam armados, né? Era uma coisa muito comum aqui. Sim, sim, aqui no Rio também. Repórter policial. Você conheceu? Eu conheci alguns aí. Aqui no Rio, você conheceu, peraí, vamos botar os pigos nos ídios. Quando eu comecei em impresso, eu comecei, na verdade, em rádio e TV, depois que fui para impresso, que eu entrei no jornal o dia, quando teve a reforma, o que a gente escutava, na verdade, alguns repórteres, eles andavam armados, né? E andavam assim, havia uma proximidade muito grande com a polícia, né? Não sei se no assunto não era assim. Eu conheci alguns desses, eu não ouvi falar, eu conheci alguns desses, tá? Eles estavam saindo das redações e a minha geração estava chegando nas redações. Exatamente. Mas eles... Exatamente. Só um pouquinho para desligar. Isso, desliga aí. Agora, tem uma coisa, que você me falou ontem, eu queria que você explicasse para todo mundo hoje, assim. Tem um ditado que diz que ovelha não é para mato. Explica aí, o que tem isso a ver com jornalismo? É um ditado do Rio Grande do Sul. Não, é. Isso aí seria legal explicar na hora que a gente falasse, que tu me fizesse uma pergunta. Não, mas já vai explicando agora. Ovelha não é para mato. O que é? É que você me perguntou se a pessoa não se atemoriza demais, se sofre ameaça. Sim, sim. Como é que é essa constante de viver... Agora menos, né? Mas já vivi... Todos os dias fazendo matéria falando mal de alguém, né? Sim. Isso é a prática. Depois até vou... Eu até vou... Eu vou fazer um parênteses antes de falar ovelha não é para mato. Aham. Eu divido as redações, grosso modo, grosso modo, muito grosso modo para um estudante quando eu estou começando a falar. Divido as redações entre o pessoal que faz notícia para quem quer virar notícia. E aí eu incluo, em geral, a área de esportes, a área de segundo caderno, variedades, a área de política. Todos esses casos, normalmente, você lida com pessoas que gostariam de aparecer no jornal ou na mídia. E a parte de hard news. E nessa parte de hard news, a mais hard das news é a área criminal. É a parte que, normalmente, ninguém quer aparecer no jornal. Certo? Por que você vai aparecer lá? Porque morreu? Ou porque algum familiar seu morreu? Ou algum familiar seu foi preso? Ou porque você foi preso? Ou porque você é policial? Policial adora aparecer lá. Mas tirando os policiais, quase ninguém quer aparecer ali, né? E aí eu trabalhei a vida toda nisso. Então, aí você me perguntou, se sente meio, é, às vezes fica baixo astral, às vezes não é legal, às vezes você fica aborrecido, às vezes te ameaçam, às vezes dizem, mandam um recado pela internet, coisa e tal, daí que eu entrei e disse, olha, mas assim, se você não quer, você não trabalha nessa área. Né? Trabalha nessa área quem não é ovelha. Certo? Aqui no interior, ovelha não é pra mato, é o seguinte, a ovelha, quando vai pro mato, ela se enrosca no matagal, lá tem pelo, ela se enrosca, ela não consegue caminhar direito. Então, o mato é pra gente mais, é pra um bicho mais esquivo, né? E tal. E aliás, se esquivar é um termo bom pra essa área aí, né? Porque o polícia, às vezes, ele gosta de aparecer lá, mas ele não gosta muita gente, não. Muitas vezes não gosta. É verdade. Porque você enche o saco deles, né? Tá ali, não? Olha só, muita gente aqui na live já entrando, já mandando beijinhos. Tem uma galera aí, eu sou fã, se eu, tá dando, todo mundo mandando beijinho, acendo, dizendo que você é ótimo. E a gente tem até audiência da África do Sul, Vinícius, de madrugada, Vinícius, vai dormir, Vinícius. São três horas da manhã, mas ele tá sempre aqui acompanhando a live da gente. E aí, eu vou aproveitar um gancho, o seguinte, você que é um gaúcho, que fica no Rio toda hora, pelo menos você ficava muito no Rio para cobrir essa área policial. Você chegou a pegar, quando eu comecei também no jornalismo, tinha a questão do grupo de extermínios, da bachada, pistolagem. Como é que foi essa sua passada, seu batismo no Rio de Janeiro? Só fazer um parênteses, falar de alguns que eu conheci aí, né? Eu conheci o Luar Lindo Ernesto, que é o teu colega no dia. Esse pegou a turma antiga da cobertura policial. Essa era a época. O Luar, né? É, vários outros. Natal, conheci o Natal também. Sim, o Natal também, trabalhei com ele. Trabalhei com ele também. Sim, esses aí eu conheci, porque eu frequentava ali a redação. Depois eu peguei uma turma já mais próxima da minha idade, João Antônio Barros, Jorge Antônio Barros. Sim, o João e o Jorge. Jorginho. O João e o Jorge, né? E aí vai, aí são gente que fez cobertura pesada aí, né? Muito pesada, né? Eu me lembro do João, que o João se filtrou no presídio, né? É uma das minhas coisas que eu pensei em botar em prática e nunca coloquei aqui, né? O João se passou dentro do presídio e conseguiu conviver durante dias num presídio com os marginais lá, né? Então, esse tipo de coisa é interessante. Quando eu comecei a ir para o Rio, não existia milícia. Esse advento aí, isso foi nos anos, fim dos anos 80, início dos anos 90, tinha o tráfico muito forte, dominante, e tinha na Baixada, sobretudo, matadores, né? E esses matadores, em geral, era a polícia mineira, que daí eram policiais tortos, sem vergonha, gente que se desviou do caminho e tal, e também tinha Esquadrão da Morte, que eram policiais da ativa e que se uniam de vez em quando quando matavam um policial. Normalmente, tinha que matar um policial, o cara ia atrás para matar, não para prender, né? E aí, eu te disse, eu fiz uma entrevista com o Matador, eu e o colega Ronaldo Bernard, que deve estar me assistindo aí nessa live. Ele não tem Instagram, mas a mulher dele tem, e eu vi que ela me adicionou hoje. E o Ronaldo é o meu parceiro mais constante nessas idas ao Rio, como eu te disse, acho que fui mais de 20 vezes ao Rio. Eu tenho até uma irmã aí no Rio de Janeiro, que mora aí. Irmã, cunhado, tudo, filhos. E o Ronaldo, numa dessas idas, a gente foi num... A gente quis mostrar um pouquinho do submundo do Rio como um todo. A gente já tinha mostrado coisa de tráfico. Foi uma segunda incursão, acho que em 95. Uma segunda ou terceira matéria especial, assim. E numa dessas, numa delegacia na Zona Norte, era... Acho que era Rocha Miranda. E aí, a gente estava batendo papo com os tiras lá e tal. e falamos, acharam engraçado o nosso sotaque. A gente foi lá cobrir coisas que tinha a ver com o Vigário Geral e a gente foi lá bater papo e tal. E numa dessas, eu disse, como é que a gente faz para falar com o Matador? Aí ficou aquele silêncio horroroso na mesa dos caras. Daí um cara chegou, quer saber mesmo? Tem um cara que a gente conhece aí, que é nosso info e que a gente ouve falar que ele mata. Vamos, resumindo para vocês, pessoal, porque isso aí é papo muito longo. Conversa vai, bebida vem, bebida vai. Os polícias nos apresentaram para o cara esse e o cara esse nos levou num lugar e ele tinha um monte, ele tinha arma, capuz, algema, todas essas coisas aí e começou a contar e não parou mais. A gente gravou com ele, posando para foto com espingalha, com coisa e aí ele contou como ele matou. Segundo ele, ele tinha matado 14 pessoas e os polícias tudo afiançaram para nós. Na realidade é o seguinte, eles recebiam muita proposta para matar pessoas, não os policiais. Mas a maioria não queria perder a carteira e ficar desempregado e tal. Então eles sublocam o contrato da morte para matar a dor, para o X9. Isso era muito comum. Aí, eu imagino, eu quase não cobri esse assunto milícia, porque eu sou daqui, a gente cobriu muito tráfico, mas a milícia é um advento de uns 10 anos para cá, que ela praticamente tomou conta. E a milícia, eu acho que é esse cara que eu entrevistei, mais policiais que assumidamente começaram a fazer negócio. É, porque a milícia do Rio de Janeiro, ela faz todo tipo de negócio, desde o gato da internet, venda de bujão, de botijão de gás, cobrança de segurança, eles estão em todos os lugares. Se você mapear o Rio de Janeiro, ela está infiltrada em todos os lugares e em alguns lugares, ela também faz aliança com o tráfico. Então, o Rio de Janeiro é um caso à parte para ser estudado. Sim, eu sou do tempo em que eles não faziam tudo isso, eles só matavam por encomenda. Sim, que começa lá atrás com a polícia brasileira, aí vem o Esquadrão da Morte, aí tem essa galera toda. Agora, essas experiências, essas experiências que você teve no Rio de Janeiro, são experiências perigosas, você teve em lugares muito, muito sensíveis. isso te deu um balizamento para você enfrentar quando você foi naquela cobertura das partes ou na Líbia? Qual é a diferença? Ah, pois é. Bom, primeiro eu vou contar dois episódios que eu contei para ti ontem, vou tentar não detalhar tanto, dois episódios do Rio, sim, eles te dão um preparo, com certeza. Um episódio, o primeiro deles, no mesmo dia, eu acho que tiraram duas vezes em mim e no Ronaldo. Numa, a gente nem viu quem atirou, mas a gente viu os galhos caindo e quebrando e as rajadas, porque a gente estava fazendo foto do pessoal em cima das lajes, do tráfico. E a outra vez foi no Morro da Providência e a gente foi lá e tinha um tiroteio entre PMs e traficantes ali do CV, na época, e o pessoal do tráfico estava na Falé, Vila da Falé ali. Sim. E a favela da Falé. E aí, o Ronaldo estava comigo e nós ficamos perto de uns policiais que estavam trocando tiro com os caras e o Ronaldo botou a teleobjetiva e dava para ver os caras assim como se estivessem na nossa frente aqui. Todo mundo armado e tal, né? Eu via sem a lente e o Ronaldo fotografando os caras. Só que os caras não gostaram muito das fotos e atiraram na gente várias vezes. O Ronaldo tem 40 fotos dessas, tem uma dessas da minha casa aqui do sujeito remuniciando uma metralhadora HK MP5 bem conhecida e o cara remuniciando e atirando na gente de novo, né? E aí, foi bacana isso aí. Foi uma foto rara, né? Normalmente, você mesmo fotografar o cara que está te atirando, né? É uma coisa bem difícil. Essa foi uma ocasião, mas essa não foi a pior. A pior foi quando a gente estava em vigário geral. A gente foi em setembro de 93 o Ronaldo e eu fomos lá para cobrir o massacre. A gente saiu de manhã cedo aqui. Tinham matado as pessoas de noite. A favela fechou e a gente saiu de manhã cedo aqui. Os jornalistas decidiram mandar. Quando a gente chegou lá, a favela estava fechada ainda. A gente entrou junto com a mídia carioca para ver os mortos e tal, que botaram todo mundo em caixão e tal. Então, a gente cobriu tudo naquele início. E o Fernando Gabeira... Só um intervalo. Para quem não conhece o Rio de Janeiro ou para quem é do Rio de Janeiro e não está habituado, a chacina de vigário geral, como ficou conhecido depois, foi quando morreram 21 pessoas numa noite só, mataram em alguns pontos, invadiram casas. Morte pela polícia. Exatamente. Se alguém quiser saber mais sobre o assunto, entra no Google, bota Cavalos Corredores, Batalheiro de Rocha Miranda. Rocha Miranda, foi daí que eu conheci os polícias. É, como era bravo o negócio. É. A questão é o seguinte, aí a gente deu sorte um pouquinho, como eu te disse, ficamos dois, três dias ali, o Gabeira cobriu a parte filé da matéria que era os enterros dos mortos, perfilar quem tinha morrido, praticamente todos que morreram não tinham antecedentes, não eram gente do tráfico. O pessoal da milícia essa aí, dos policiais, foi lá para matar os traficantes, não encontrou os traficantes, matou quem encontrou na rua. Exatamente. Entendeu? Fizeram um barbarismo. Uma das famílias que morreram, uma das famílias, elas estavam morando na casa que o traficante já tinha morado. Então, eles chegaram e mataram crianças, mataram todo mundo. Na casa do Flávio Negão. Foi uma coisa que morreu. Flávio Negão era o chefe do tráfico. Bom, aí eu e o Ronaldo resumindo, fomos num bar lá e decidimos tentar falar com o pessoal do tráfico. Como é que eles estavam vendo essa história? Por que eles tinham fugido lá no dia? E começamos a botar Lero no bar e pedir para falar com o pessoal do movimento. E não é que foram chamar os caras, chamaram os caras lá e os caras vieram e disseram vamos conversar lá para fora. E a gente foi atrás, aí conversamos com eles e os caras vieram numa entrevista que foi exclusiva na época e a gente conseguiu e foi capa da zero, o pessoal posando, escrevendo CV nas paredes, posando com máscara e tal. Bom, aí ganhamos bastante pontos. E voltamos um tempo depois e quando a gente voltou um tempo depois a quadrilha do Fábio Negão tinha se desarticulado, tinha sido substitutida numa outra quadrilha que também era do CV mas não era amiga deles. E aí uma parte ficou e a maior parte morreu. E eu não sabia de nada disso porque eu não sou daí. quando a gente chegou de novo na favela pediu entrevista de novo os caras chegavam a quem é você? Eu digo, eu estive aqui falei com o pessoal do movimento não, não te conheço e aí não te conheço e tal e nos renderam eu e o fotógrafo e aí começaram a duvidar que a gente fosse jornalista. Tinha ocorrido um episódio na Rocinha em que dois policiais se passaram por jornalistas lá lembra disso? horrível os policiais civis aí foram mortos e aí os caras acharam que nós era a mesma mesma situação policiais se passaram por jornalistas e resumidamente nos agarraram as mãos pra trás botaram uma uma cordinha dessas de supermercado um negócio um matilho lá um negócio de plástico né pra amarrar saco e e começaram a nos levar pelo meio da favela e uns gritavam leva pra vala outros não bom dei aquela caminhada que ninguém quer dar né estilo Tim Lopes aí nosso saudoso Tim Lopes e tomamos uns tapas na cabeça e tal eu só sei que uma hora o fotógrafo chegou e intimou um dos caras e disse o Ronaldo aí disse se tu me bater mais uma vez tu vai apanhar como jamais apanhou falou pro cara e o cara armado e o cara disse como é que é isso aí tu vai apanhar larga essa arma e vem pra e o cara não largou a arma não veio pra cima o Ronaldo é um cara bem enfesado aí eu disse estamos mortos mas aí eu me lembrei do nome de um cara Vinícius que tinha nos recebido a primeira vez e eu digo será que esse tá vivo e o cara tava vivo e foram chamar o Vinícius que tava numa outra parte da favela chamaram o cara enquanto isso suspensa a nossa execução e aí resumindo pra ti veio o tal do Vinícius nos reconheceu perguntou o que a gente tava fazendo ali a gente tinha foto dele da época que eles tinham posado as fotos pra nós e aí não soltaram não soltaram mas foi uma experiência bem ruim agora voltando a falar na questão só um intervalo gente olha só a gente tá falando isso na década de 90 entendeu então hoje em dia já de algum tempo pra cá é impensável você entrar na favela pra cobrir um tiroteio por exemplo não é nem recomendável existe hoje em dia protocolos de segurança dentro dos veículos pra que não aconteça isso porque é um risco muito, muito grande agora toda essa experiência esse perrengue que você passou quando você foi cobrir o conflito na Líbia e também lá na Colômbia como é que foi? isso te ajudou ou como é que foi? ajuda muito tem tem similaridades e tem muitas diferenças entre cobertura criminal e cobertura de guerra tá a principal assim nós estávamos falando a associação é brasileira de jornalismo investigativo o que se chama convencionamento de jornalismo investigativo é você discretamente investigar pessoas que cometem crimes e tal isso é o oposto do que tu faz numa guerra tá numa guerra você deve se mostrar jornalista é muito bom que as pessoas saibam você escreve press bem grande ou prensa em espanhol lá porque as partes em conflito elas tem que saber que você não é um dos atores em conflito você tá lá pra contar a história deles e só saberão isso se você se identificar devidamente como jornalista inclusive documentado isso te ensino em cursos que eu fiz dois cursos desses um com o exército argentino e um com o exército brasileiro cursos de sobrevivência em área de risco isso aí dava mais uma hora de papo mas tudo bem resumidamente esteja sempre documentado sempre mostrando pra todo mundo que você é jornalista na favela se você for fazer uma incursão que nem eu fiz essa aí também se mostre sempre como jornalista é melhor do que pensar em ser policial tenha documento escrito do veículo que você trabalha crachado do veículo que você trabalha entendeu isso estamos falando de uma área em conflito em que tem atores armados de forma aberta que respeitam uma certa ordem e tal não estou falando do jornalismo investigativo em que você tem que fazer campana que você tem que seguir alguém você tem que fotografar alguém você vai gravar às vezes com câmera oculta eu faço isso de vez em quando outros fazem melhor que eu mas eu faço também e aí sim aí é o contrário você não ande documentado como jornalista você oculta de todas as formas todas as coisas que pode te ligar o jornalismo são dicas assim se você vai falar como malandro você posa de malandro também e tal seja um pouco ator bastante ator bom isso para jornalismo área de conflito de guerra muito parecida com essas áreas de conflito que vocês tem aí no Rio de Janeiro e tal então proteção maneira de se proteger quando tem tiroteio a mesma coisa não passa perto de janela aberta se você você vê tiroteio e vai embaixo de soleira da casa se a bala estiver comendo a fumez de deita no chão normalmente é atingido quem está em pé ou quem está sentado não quem está deitado por isso as pessoas todas se deitam é meio instintivo mas é real tá e sendo que em guerra você tem outros agravantes né você tem terreno minado que aliás é o nome do meu livro em terreno minado que é um terreno minado em Angola no qual eu entrei inadvertidamente caminhei dentro do terreno minado né e aí depois que eu vi por acaso foi nesse terreno minado o Leandro Demori entrou aqui e já mandou uma dica foi nesse terreno que você quase morreu quando foi fazer xixi é isso mesmo? e esse aí é isso foi em Angola eu viajei horas num avião a hélice daqueles na guerra civil lá e aí o avião tinha um ar-condicionado muito forte e começou a me apertar a bexiga quando eu desci lá tava demorando demais nos revistar vamos ver se voltou tá e aí eu digo não vou esperar tinha um mato do lado e eu vou no mato me aliviar ali e entrei no mato fora da pista pista de chão batido né cheia de poeira aquelas pistas da África né entrei no matagal e eu reparei que tinha uma turbina de avião caída assim uns destroços de um avião abatido assim né eu digo bah que legal comecei a tirar foto né e aí eu fui caminhando perto desse avião e aí eu encontro e daí me aliviei né urinei e aí eu tô urinando e olho pro lado e tem uma placa com uma caveira escrito perigo minas e aí eu tava dentro do negócio eu digo agora como é que eu volto pra pista de poço e tal porque o que acontecia naquele local o local ainda tinha tinha ainda embates entre a unita né que era uma guerrilha na época de direita já e o governo do MP lá do governo socialista lá e aí eles as minas permaneceram ali mesmo com cessar fogo e eles minavam a noite de novo então a única coisa que não tava minada era a pista do avião resumindo pra vocês aí eu voltei de ré nas minhas próprias pegadas o terreno era meio molhado e aí eu consegui adivinhar onde é que eu tinha pegado e voltei não perdi a perna como muitos que eu vi lá eu fui num asilo que só tinha um asilo inclusive que era mantido pelo pessoal das forças de paz do Brasil o asilo só tinha mutilados eu nunca vi tanta gente mutilada na vida gente sem metade do rosto gente sem perna sem braço é muito muito horrível aí entra o ovelha não é pra mato se você é uma pessoa que sofre muito com isso que vai ficar em pânico e paralisada vendo uma situação assim se você é ameaçado vai ficar em pânico e paralisado não vai conseguir nem falar nada quem você é então você não está você não está no lugar certo você tem que pelo menos saber negociar sua própria vida numa situação ser surpreendido ou não sentar chorando num cantinho lá quando vê um você vai ter que escrever a matéria depois então e aí normalmente num lugar desse numa guerra você manda matérias diárias se você for parar cada vez que você vê uma pessoa sofrendo você não faz matéria agora você quando você você enfrentou também bombardeio esteve perto de bombardeio de tiro porque numa guerra você não sabe de onde vem tiro vem em algum momento sim eu tive mais que perto eu tive dentro em algumas vezes lá na Líbia nas duas vezes que eu tive na Líbia a primavera árabe todo mundo lembra 2011 sucessão de rebeliões contra governos totalitários ou autoritários do mundo árabe eu tive no mais antigo dos governos que era do Gaddafi lá e o Gaddafi estava 39 anos no poder e eu assisti o início da rebelião contra ele e o final quando os rebeldes tomaram a capital por uma dessas coisas maravilhosas do jornalismo eu fui escolhido para ser enviado lá e eu estava lá quando tomaram o palácio do cara então é um troço emocionante você ver a história acontecendo na sua frente e na primeira ida quando os rebeldes estavam tentando tomar o poder eles tomaram uma surra no primeiro mês de rebelião eu estava com eles quando eles tentaram tomar a maior refinaria da África eu quando eu falo eu sou um de 200 que estavam ali jornalistas mas eu era o cara da Zero Hora ali tinha o pessoal a Débora Berlim que estava pelo Globo o Marcelo Ninho estava pela Folha depois foi o Samyad Girney pela Folha tinha fotógrafos também e foi isso o Joel Silva Joel Silva da Folha estavam lá e aí a gente via essa foi uma guerra às ganhas daquelas de filme bombardeio dia e noite noite e dia eu a primeira etapa quando os rebeldes já recém estavam engatinhando na revolução eu vi pouco bombardeio mas aí eu tive no front que essa tentativa de tomada da refinaria é a coisa mais impressionante que você pode imaginar eu vi do meu lado um prédio foi acertado por um por um tiro de canhão de navio quebrou o prédio ao meio do lado assim perto de onde eu estava uns 40 50 metros de distância meia quadra os carros que nós estávamos nós começamos a ir embora porque estavam caindo muitas bombas os carros exagravam evitando quando batia a bomba no chão e abriu a cratera você passava do lado foi numa dessas que me acidentei fiquei quase cego do olho isso na primeira ida e na segunda ida na Líbia tinha bombardeio dentro da cidade isso aí que eu não falei antes era no deserto numa riva na Líbia e a segunda foi na capital Trípoli e aí era um bombardeio contínuo você dormia e acordava com o tiro de canhão o tempo inteiro inclusive tinha dois canhões um na frente do hotel e outro atrás nos fundos e eu estava nos quartos do hotel e eu ouvia eles dando rajada a noite toda e aí aquela coisa às vezes no meu quarto não pegou nenhuma bala mas um cinegrafista que eu estava observando pela janela um cinegrafista rosto tomou um tiro e eu assistia o cara tomar um tiro uma outra pegou no meio do café dos jornalistas não pegou em ninguém mas pegou uma bala e quebrou uma mesa no meio então são coisas impressionantes você conta e você diz ah esse cara está mentindo não estou e tem testemunhas aí o Andrei Neto que mora na França foi correspondente muitos anos estava comigo lá no hotel viu essa o Sammy viu essa também então é impressionante são coisas assim e essa grande diferença entre o que vocês tem aí no Rio que é combate urbano de infantaria entre policiais e traficantes ou entre milícia e policiais vocês já deu um grande aí ou entre traficantes e milicianos mas aí arma pequena fuzil o máximo até fuzil e uma guerra que você tem canhões de diversos calibres aviões um avião atacou a ambulância que eu estava e jogou bomba pegou do lado da ambulância também um troço maluco nunca tinha visto um avião atacar assim de perto e só em filme e aconteceu comigo né agora em algum momento você sentiu medo todo o tempo né o tempo inteiro o medo o medo é necessário pra pra você conseguir lidar com tudo isso claro se você não tiver medo provavelmente você vai morrer em seguida mas a questão é o seguinte eu senti medo todo o tempo mas graças a Deus eu superei e consegui mandar o material na minha cabeça assim era importante também mas teve um momento aí nessa do bombardeio que eu lhe falei que a gente pegou o carro e foi embora não tem como aguentar não tem como aguentar não tem onde se proteger você está no meio de uma zona de dunas perto do mar e os caras ativando ali você não tem onde se esconder é um tipo um campo aberto é muito ruim em relação a sua passagem por Angola o Vinicius aqui entrou na live está perguntando como é que você vê a cobertura brasileira sobre o continente africano porque a gente trata muito mal e muito pouco não existe não existe assim como não existe quase cobertura sobre a América Latina a não ser por agência noticiosa agora de uns de uns 20 anos para cá todos os grandes meios do Brasil mantiveram durante algum tempo correspondentes em algumas capitais latino-americanas na África nenhum né aí sim via repórteres eu mesmo fui para a África duas vezes não duas não três ou quatro vezes fui para a África né e outros colegas meus foram muito mais colegas de outros jornais né mas na realidade ser enviado não é não é você fazer a cobertura normal ser enviado é quando está está caindo o barraco aí eles mandam mas você não tem uma noção de como é a vida das pessoas se você não morar um tempo lá né eu ainda louvo louvo que alguns veículos brasileiros ainda mantêm correspondentes no exterior né que coisa bacana é o Vinícius já está lá há uns dois anos está frilando também e ele está vivenciando bastante isso agora eu queria voltar uma outra questão que a gente falou ontem né que a gente já falou a questão do medo você tem pesadelos também né tenho diz a minha mulher eu não lembro quase diz ela que eu tenho muito pesadelo que as as vezes eu estou lutando na cama com alguém você nunca pensou em fazer terapia mas não para isso mas para relações pessoais mas não não para essa parte de estresse pós-traumático não até porque não tenho assim ultimamente faz muitos anos que eu não vou em área de conflito de guerra né mas sim ameaças e coisas com jornalismo investigativo eu já sofri de lá pra cá mas é aquelas coisas né de as vezes eu sou sequestrado esse tipo de coisa isso eu me lembro que eu tenho alguma coisa não só eu escrever livros pra você é uma forma de você também realizar outras coisas que você não fez sim exorcizar perenizar né dar vazão a muita coisa que você queria e que não pôde dar na cobertura cotidiana né cobertura cotidiana nossa ela é muito formal né sim e você acha que o que que pode o que que poderia se mudar nessa cobertura não casualmente a zero hora por exemplo tem o diário do front ou algo assim quando você está num lugar de conflito né você está num lugar de conflito você pode fazer um diário do front então você faz um uma side note né uma nota paralela a cobertura pra contar como é que foi o seu dia é legal isso aí eu acho que todos deveriam adotar isso aí inclusive eu acho tem gente eu sei que tem muita gente na academia principalmente que discorda que o repórter não deve ser a notícia eu acho que se o repórter está vivenciando fatos que não são comuns eu acho que sim cabe eu acho que cabe tipo assim essa coisa que eu te falei do bombardeio não é toda hora que vai acontecer com você né provavelmente então vai acontecer muitas vezes na vida então é interessante eu acho que cabe você descrever não precisa ser necessariamente a primeira pessoa mas você descrever as emoções que se sente numa coisa assim ou você ser mantido refém como foi o meu caso acho que tem que contar tem que contar como não vai contar isso vai esconder em nome de uma suposta isenção e de uma suposta objetividade jornalista você vai esconder o que você sentiu não né você pretende escrever um livro contando mais detalhes dessa sua jornada de trabalho dos 36 anos é acho que sim acho que sim é o sonho da gente né eu uma parte essas coberturas do exterior sim deram origem já a um livro que é interrenominado eu até teria mais coberturas do exterior algumas outras que poderiam render um segundo livro talvez não tão interessante mas a minha objetivo provavelmente seja fazer alguma coisa de jornalismo investigativo eu não fiz nenhum nesse sentido aí de investigação jornalística e eu tenho algum trabalho esse grupo de investigação não só eu os colegas que fazem parte do grupo de investigação todos tem matérias muito interessantes e o legal seria contar o making of dessas matérias como é que você faz eu queria que você pode explicar pra gente de uma forma concisa como é que funciona esse grupo de investigação da RBS esse grupo de investigação foi uma ideia da Marta Gleisch que é a atual diretora da Zero Hora e ela a Marta saiu do cinema do Spotlight assistiu e no dia seguinte chegou e se a gente criasse um Spotlight na RBS mas a ideia daí não era pra fazer só no jornal que reunisse TV, Rádio e Jornal a RBS é uma empresa que trabalha com essas três linhas e site ela 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 teve esse mérito de bancar do dia a dia do dia a dia pra se focar focar mais em investigação né como é o Spotlight que até hoje existe né o Boston Globe e aí perdi a conta das reportagens que foram feitas eu não sei vocês mas vocês ficam fora da pauta diária só pra se dedicar a essas reportagens especiais sim foi criado com esse objetivo na prática a gente dividir né um pouco no dia a dia um pouco em investigação mas sempre tem alguém investigando alguma coisa certo o grupo também diminuiu um pouquinho de tamanho né existe uma crise no jornalismo brasileiro e não tá mais do tamanho original nós éramos 10 ministros sim 10 hoje devemos ser 5 que se dedicam mais à investigação e outros eventualmente mas 5 mais ou menos tem uma tem o Giovanni Grisotti muito conhecido trabalha pra Globo e é do grupo né é porque é bom o seguinte esse é um sonho de consumo de todas as redações tradicionais que pra manter né a gente que trabalha a gente sempre teve esse sonho de consumo de ter um grupo e que você pudesse se dedicar a reportagens de fôlego sem entrar no dia a dia pra poder você se dedicar a isso mas isso é um sonho a realidade é você fazer uma boa investigação e ao mesmo tempo ir fazer aquela materinha aquele miúdo é assim que tá na nossa vida a nossa vida voltou a ser assim mas a diferença é que o peso mudou entende no começo o sonho era só fazer a investigação e até que durou uns 2 anos isso praticamente só fiz a investigação é um troço fantástico sim hoje hoje eu faço muito dia a dia também muito dia a dia mas eu sempre tô tocando alguma investigação e se eu chegar e disser pra eles lá pessoal chegou uma hora H aqui na investigação tem que na hora me liberam do dia a dia me deixam fazer entende é uma coisa maravilhosa nesse aspecto claro que também o grupo diminuiu o tamanho nós estamos 4 a 5 hoje que conseguem parar e fazer uma investigação no começo a ideia era mais gente mas todas as redações diminiram um pouco de tamanho também então não é uma coisa de qualquer jeito tem o mérito de existir o grupo a gente costuma fazer muita matéria em conjunto esse ano eu vou dar um exemplo aí pra vocês eu acho que muita gente viu aí a maioria talvez tenha visto um material sobre o auxílio emergencial a gente fez uma matéria o Grisotti eu e depois ganhamos a companhia de outros colegas do interior do estado principalmente a gente fez acho que a gente foi o primeiro veículo no Brasil a mostrar em grande escala pessoas sacando o auxílio emergencial eu sei que o Globo fez depois a gente mostrou no Fantástico inclusive por que a gente se mostrou no Fantástico porque o GDI quando o material está bom o Grisotti e o pessoal da Globo puxam para o Fantástico o material as gravações que a gente faz no meu caso no Fantástico a minha participação foi bem menor alguma coisa do que eu tinha apurado mas na parte local foi paritária a Cristina está aqui perguntando na live qual foi a sua matéria preferida que vocês desenvolveram dentro desse grupo eu não tenho uma preferida essa é uma das preferidas mas eu não tenho eu tenho algumas por exemplo da minha parte eu fiz acerto de compra de terrenos ambientais para construir uma casa supostamente casa eu gravei os caras me acertando a venda e o cara que organizava todo o esquema era um vereador e esse cara acabou preso por causa da matéria entende? então aconteceu não que eu deseje quero ver as pessoas mas o cara foi punido então outro caso que a gente fez bem interessante a gente fez mostrou venda de peças de automóveis depenados e a gente acertou compra de motor de coisa esse tipo de coisa tudo com câmera oculta a gente fez uma matéria grande sobre o poder das facções no Rio Grande do Sul e aí a gente foi para a fronteira entramos no Uruguai e na Argentina mostrando como se consegue comprar armas facilmente e mostrando como quatro policiais uruguais venderam mais de quatrocentas armas para facções no Rio Grande do Sul quatro policiais uruguais inclusive parte dessas armas foi receptada por policial aqui em Porto Alegre na região você recebeu ameaça de morte por conta desse tipo de matéria? não de morte mas eu recebi ameaças os caras pedindo tentando me adicionar para ver minha vida um policial um dos policiais que eu denuncii tentando me adicionar para ver minha vida pessoal aquela coisa porque aí você usa as redes aí aparece alguma coisa se você puder dar conselhos de preferência quem vai se dedicar integralmente ao investigativo se retira usa um pseudônimo nas redes ou se retira usa as redes para observar e não tanto para se mostrar exatamente eu tento evitar tento evitar de botar muita coisa pessoal mas sempre escapa tem fotos mas você é um cara super recluso dessa coisa de rede você é bem discreto quem está aqui na live também é a Juliette Manfrin que conversou com a gente ela é de Cascavel e faz trabalho ali na fronteira também trabalho punk tem o Primos e Tios em Cascavel Primos e Tios em Cascavel é uma gauchada que não termina olha só olha só como os entrevistados da live eles acabam se encontrando você daria algum conselho hoje para quem está se formando em jornalismo para quem está entrando no jornalismo olha só a fronteira para mim é o Rio de Janeiro e a fronteira para mim são os locais mais aptos para se fazer boas matérias investigativas e tal é um troço interessante também se corre muito risco tanto numa quanto na outra eu vou contar um episódio interessante rapidinho aqui que eu fui com o Luiz Armando Vaz colega fotógrafo nós descobrimos nós já sabíamos de resgate de caminhões eu já tinha feito uma matéria sobre caminhões roubados que iam para o Paraguai e a gente foi com recuperadores desses caminhões e aí eu descobri que no Paraguai tinha caçadores de recompensa e a gente pediu para acompanhar os caçadores de recompensa eles vão lá e recebem recompensa por recuperação de carro ou até por prender pessoas que nem você vê em filme americano então essa é uma matéria que sai que você você acaba descobrindo na vivência da fronteira conversando com gente da fronteira isso aí é um troço interessante é no início da conversa você disse que nem pensava em fazer jornalismo que decidiu ali em cima e passado esses 36 anos teve mais prazer ou dor nenhum minuto de arrependimento o Garcia Marques falava a melhor profissão do mundo eu acho eu digo assim nas palestras normalmente em que outra profissão alguém que é curioso recebe no final do mês para saciar sua curiosidade fica sabendo antes de todo mundo o que vai virar notícia amanhã agora não amanhã mas no meio do dia você fica sabendo antes vai para tantos lugares diferentes exóticos convive com pessoas diferentes né e ainda é pago no final do mês eu acho interessante tá meio romântica essa minha visão mas é não mas é isso que move a gente quem é apaixonado pela profissão é assim mesmo e você pretende se aposentar e não trabalhar mais no jornalismo o que você vai fazer porque ontem você estava falando de aposentadoria vai se aposentar sim eu vou vou me aposentar né nem que seja para fazer um pezinho de meia né para ter para pagar as contas no fim aí vamos ver condições de pressão e de ambiente vamos ver sempre a gente sonha em fazer livros e tal mas tem que viver só do INSS normalmente a gente não consegue manter o padrão de vida né eu tenho também um peculio privado mas não é muito tão grande assim então o que que é aí é que eu não sei se eu vou continuar com um pique para continuar em redação algo assim se vão me querer se eu vou ter pique para isso ou se eu talvez uma 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 agência de conteúdo né alguma coisa sempre pode ser uma coisa que eu nunca pensei né que pagam bem mas que eu nunca pensei em fazer assessoria para político né mas pagam bem por que que você nunca pensou em fazer porque eu sempre desconfiei muito dessa tu tá sempre do outro lado né você tá sempre negociando é não sempre mas 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 realmente mas a gente não pode dizer que dessa água não vai beber porque tu nunca sabe o dia da manhã eu conheço alguns não vou dar nomes a alguns colegas que eram do crime da cobertura criminal aí que viraram assessores de políticos aí vários aqui e aí no Rio sim e são gente boa sim eu conheço uns dois aí no Rio que estão assessorando políticos e que eram eles eram da denúncia eram da denúncia então daquele daquele garoto que não queria fazer jornalismo nem sabia o que que era se apaixonou pela profissão não se arrepende e incentiva também quem quiser entrar na profissão incentiva desculpa desculpa falhou aqui você incentiva não sei o que eu vou fazer vai fazer jornalismo eu não vou me atrever a dar conselho não vou porque está muito difícil não é que a profissão em si é difícil o meio está difícil as pessoas e eu vou dizer uma coisa assim que eu acho alguém disse acho que o Felipe Neto disse sabiamente esses tempos aí na na internet fake news todo mundo acessa e todo mundo reproduz ninguém paga jornalismo todo mundo sabe que é sério normalmente ou pelo menos é mais sério que é fake news mas é cobrado tem que pagar salário enquanto o jornalismo não descobriu uma fórmula de se sustentar e estão se tentando várias né e que custeia boas redações e grandes redações vai ser difícil eu aconselhar para a pessoa vai ser jornalista eu acho que tem que ter muito idealismo para ser jornalista sabe tem que ter muito idealismo mais do que quando eu entrei na profissão mais quando eu entrei na profissão em Porto Alegre tinha quatro ou cinco sucursais de jornais do eixo Rio-São Paulo aqui tinha da revista Vejo também tinha do Globo do JB acho que agora voltou a existir mas é só site não sei como é que está mas era assim em profissão tinha quatro ou cinco pessoas por cada dessas sucursais quando eu comecei na profissão tinha quatro ou cinco pessoas em cada sucursal dessas em Porto Alegre hoje não tem mais sucursais só para dar um exemplo então é difícil né a crise nos veículos de comunicação não é a crise do jornalismo é a crise dos veículos que não estão conseguindo se monetizar e também agora tem outros lugares para você produzir conteúdo tem gente que está criando sites blogs coletivos jornalismo independente a grande questão é monetizar e aí dá uma outras lives né fica como ideia para a gente fazer lives e mais lives para conversar sobre como sustentar né porque para poder a gente sustentar essa paixão e esse sonho né é e uma outra coisa a gente já está quase terminando a live eu queria te agradecer demais por você ter tido esse tempinho para para sair dessa desse casulo porque você não é do Instagram você entrou no Instagram para poder a gente conversar aqui foi um prazer enorme não só nossa conversa anterior como a de hoje demais muito obrigado mesmo amor eu queria que você olha só eu estava vendo uma uma mensagem aqui só quero responder para essa pessoa não sei porque demonizar o assessor de imprensa eu não demonizei assessor de imprensa acho que aí quem viu viu errado eu não demonizei o que eu falei é que para mim possivelmente e eu falei aí especificamente de um tipo que é a questão de assessorar político não é o assessor de imprensa o problema o problema é a atividade política que ela é muito maculada por coisas que a gente vê no cotidiano então e que está no noticiário todos os dias gente com dinheiro na cueca e tal então é difícil se você que a gente vê no noticiário não é o que é que não é você acha que Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto